Boa tarde, colegas deputados e deputadas. Eu quero agradecer pela presença de todos aqui. Já temos quórum, né? Já contamos com a presença da deputada Campanholo, deputado Vicente Caropreso, deputado Ismael dos Santos. Estão lhe vendo aqui, curiosamente lhe vendo também a presença do Fernando Krelin e também a presença do deputado Cobalchini. Então, temos quórum somente o deputado Silvio, que apresentou justificativa impossibilitado de participar. Nós temos um único ponto de pauta, que é o projeto de lei 182 de 2021, de origem do governo do Estado, que institui o programa Aprendizagem na Cultura Digital e estabelece outras providências. Essa matéria está em regime de urgência, por isso da convocação, hoje, feita, não deu tempo de fazer uma análise maior, tendo em vista que foi aprovado hoje de manhã na Comissão de Finanças e, como está em regime de urgência, já com prazo vencido, inclusive, eu avoquei para a minha relatoria e já estamos pautando hoje, então, esse único projeto. Então, lembrando que ele foi apresentado dia 19 de maio de 2021, passou pela CCJ, hoje de manhã aprovado na Finanças e agora na Educação. Eu vou fazer a leitura do nosso relatório para que vossas excelências também possam acompanhar. Eu quero lembrar, então, além dessa tramitação, que no decorrer da tramitação no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, foi aprovado o requerimento do deputado Bruno Souza para ser enviado em diligência à Secretaria de Estado da Educação solicitando informações de estimativa do impacto orçamentário financeiro em conformidade com a Lei Complementar 101, que é a LRF. A Secretaria de Estado da Educação respondeu à diligência no mesmo dia que foi oficialmente comunicada, porém, a resposta foi incompleta, pois foi informado apenas o número de unidades, de notebooks, que são 40 mil unidades, sem acrescer a estimativa desse investimento financeiro necessário para a aquisição desses equipamentos. Posteriormente, foi remitida para a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, onde nós somos, então, a relatora. O projeto de lei pretende, com este programa a ser criado, dar o embasamento legal para poder fazer a distribuição de notebooks para professores da rede estadual de educação. No caso de efetivos, será feita a doação do equipamento, no caso dos efetivos, será doado o equipamento, e no caso dos professores ACT, será feita a sessão temporária do equipamento, usando em regime de comodato. Então, todos os professores da rede estadual estarão recebendo de uma forma ou de outra esse equipamento. Eu quero dizer que não divergimos do governo do Estado no que se refere à necessidade de criar este programa, de implementar esta política pública para, em conjunto com outras políticas públicas, buscar o oferecimento de condições para a melhoria da educação básica na rede pública estadual. Concordamos, inclusive, com necessidade da celeridade disso. Tanto é que avoquei a matéria nesta comissão e apresento já, então, o parecer favorável na mesma data em que foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação. Em 18 de agosto de 2020, porém, protocolamos o projeto de lei 271 de 2020, que institui o programa estadual Um Computador por Estudante e Professor na Rede Pública Estadual de Ensino. Entendendo a relevância da matéria, já no dia 1º de setembro do ano passado, o deputado João Amin apresentou um parecer pela admissibilidade da proposta na CCJ. Entretanto, passado mais de dez meses que foi protocolado este projeto de lei, o deputado João Amin apresentou, que o deputado João Amin apresentou o parecer favorável, o projeto de lei de minha autoria ainda não foi votado na CCJ. É uma pena que a mesma celeridade na tramitação que é garantida ao governo não contemple as propostas de origem parlamentar. É notório que essa desigualdade digital ficou escancarada durante a pandemia. No entanto, é importante lembrar que, independentemente da pandemia, sempre defendemos o mais amplo acesso à ciência e tecnologia a todas as pessoas e, em especial, nas escolas. Nesse sentido, foi realizada a pesquisa TIC Domicílios, que é a do Tecnologia de Informação, 2019, em 23.490 domicílios em todo o território nacional, entre outubro de 2019 e março de 2020. A pesquisa teve o seguinte resultado. 26 milhões de brasileiros estão sem acesso à tecnologia, à web, somente na classe D e E. 20 milhões de domicílios, portanto, 28%, não possuem conexão à internet, realidade que afeta especialmente as famílias com renda de até um salário mínimo. 35 milhões de pessoas em áreas urbanas, e 12 milhões em áreas rurais, seguem desconectadas sem internet. 58% de brasileiros buscam a rede exclusivamente pelo telefone móvel, uma proporção que chega a 85% na classe D e E. 14% dos domicílios das classes D e E têm a presença de computadores, sendo que 44% dos domicílios da classe C possuem algum tipo de computador, enquanto estão presentes em 95% dos domicílios da classe A. Por si só, a falta de acesso à internet e o uso exclusivamente por celular, notadamente entre as classes D e E, já escancaram o tamanho da desigualdade digital existente no Brasil. Portanto, mesmo que os dados dizem respeito a um período pré-pandêmico, só revelam o quanto a desigualdade digital atinge crianças e adolescentes em idade escolar. Em 6 de abril de 2020, o então secretário de Estado da Educação, o senhor Natalino Ugione, fez uma afirmação pública, que consta, inclusive, no site do governo do Estado, que o planejamento leva em consideração a realidade de toda a comunidade escolar. Hoje, diz ele, na época, 42% dos alunos não têm computador em casa e 18% não têm acesso à internet. Aqui nós estamos falando de Santa Catarina. O projeto de lei, ora relatado, então, vem para dar conta do acesso dos professores a equipamentos de tecnologia, no caso específico, notebooks. Quissá sejam bons equipamentos, é o que nós desejamos, que serão oferecidos pelo governo do Estado. Entretanto, ainda teremos que encontrar uma solução para que todos os estudantes da rede pública estadual possam ter acesso ao equipamento de qualidade, visando, assim, criar condições de isonomia. Desta forma, vou continuar na luta para que seja criado o programa que nós apresentamos, previsto, então, no projeto de lei de nossa autoria, que está parado na CCJ, o projeto de lei 271, que garantiria um computador por professor e também por aluno. Quanto ao voto ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 182 de 2021, requerendo que sejam anexados aos autos esta manifestação nos termos que ora apresento. Então, é esse o meu voto, como eu falei, passou pela CCJ, Finanças, Educação, Regime de Urgência. Quero dizer aos colegas deputados e deputadas que não é culpa desta parlamentar, já que chegou somente hoje na nossa comissão, mas é de responsabilidade nossa que aceleremos para que esses equipamentos cheguem o mais breve possível aos professores. Eu coloco em discussão, já passando a palavra, ao deputado Vicente Caropreso, que se manifesta aqui. Senhora Presidente, senhores parlamentares, senhora parlamentar que participa da comissão, eu quero parabenizar aqui o governo do Estado pela iniciativa e dizer que não tem como nós não participarmos de fazer a nossa parte em se aliar a essa grande cruzada que está sendo feita agora pelo governo estadual. Estou com o seu relatório, senhora presidente, e dou o meu voto pela aprovação. Ainda em discussão, deputado Cobalchini quer se manifestar? Fique à vontade. Estou sozinho aqui, posso tirar a máscara, mas eu quero também, deputado Vicente, cumprimentar a deputada Luciane, eu até imaginei, deputada Luciane, que esse projeto seria em substituição ao seu projeto, não tinha a informação de que ele ainda se encontra na comissão de justiça, mas eu lembro de quando nós apreciamos num primeiro momento, depois não acompanhei mais o projeto de sua autoria, então imaginei de que havia sido retirado aquele e o governo encaminhou esse para eventualmente corrigir algum vício de iniciativa ou qualquer coisa do gênero, mas no mérito eu reputo, muito importante esse projeto, já que contempla todos os professores com um tablet, inclusive os professores em caráter temporário, os ACTs, que não terão um tablet como doação, mas sim como sessão de uso, por empréstimo durante o tempo em que permanecerem com o contrato, é um avanço muito importante que o Poder Executivo, através desse projeto que encaminha aqui, concede a todos os professores da rede pública estadual, então, obviamente, não poderia ser diferente o nosso voto com louvor pela aprovação da matéria para que isso se torne lei e dessa forma os professores possam ser presenteados com esse equipamento fundamental. muito bem, eu coloco ainda em discussão, não havendo mais deputados que desejam se manifestar, coloco em apreciação e deliberação da matéria. O deputado Vicente já se ausentou, mas já manifestou o seu voto favorável, quem concorda com o projeto permaneça como está, quem discorda se manifesta, deputado Ismael? Não, apenas deputado Carminati ratificando aqui o que foi colocado pelos deputados que me antecederam, eu faço minhas, as suas palavras e sou absolutamente favorável ao projeto. Ótimo, então. Então, todos os deputados e deputada presente favoráveis ao projeto de lei que, ora, foi apresentado 182. É isso? Então, aprovado por unanimidade. Agradeço a presença dos nobres colegas deputados e deputada e eu encerro a presente reunião com pauta única da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Muito obrigada. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti